A energia eletromagnética que vem do Sol irá fazer um longo caminho até resultarem informações num sensor. A energia solar poderá ser absorvida, dispersada, transmitida ou refletida. Essas interações são fundamentais para compreendermos bem o funcionamento dos sensores remotos. A absorção ocorre quando parte da energia é retida pelas partículas presentes na atmosfera. Dentre elas, destacam-se o dióxido de carbono, vapor de água e o ozônio. A atmosfera atua como uma barreira, fazendo com que parte dos comprimentos de ondas sejam absorvidos e nem cheguem a atingir a superfície da Terra. Outra parte da radiação será dispersada. Em condições de céu aberto, cerca de 5% da radiação solar é dispersada durante sua passagem pela atmosfera. A dispersão ocorre em seu grau máximo quando existe formação de nuvens. Elas são as principais barreiras para os sensores remotos. Na Amazônia, por exemplo, existem regiões com poucas imagens disponíveis, já que estão constantemente ocultadas por nuvens. São três tipos de dispersão. A dispersão de Highlight ocorre quando a energia interage com objetos cuja dimensão é muito inferior ao seu comprimento de onda. A luz do Sol, ao entrar na atmosfera, interage com partículas. Desta forma, há uma dispersão dos comprimentos de onda próximas à banda do azul, deixando o céu com aparência azulada. Dispersão Mi ocorre quando a dimensão da partícula é semelhante ao comprimento de onda da energia incidente. É muito comum na baixa atmosfera, especialmente na presença de nuvens. Dispersão não seletiva acontece quando o tamanho das partículas é muito maior que o comprimento de onda. As principais responsáveis por este tipo de dispersão são as partículas de água e de poeira, que atuam sobre todos os comprimentos de onda. A dispersão não seletiva, que faz com que as nuvens apareçam brancas devido à dispersão de todos os comprimentos de onda. Outra parte da energia recebida do Sol é devolvida para o espaço sobre a forma de energia refletida. De toda a radiação solar que chega à atmosfera, apenas uma pequena parte é transmitida até a superfície terrestre. Esta parte é o que sobra depois da reflexão, dispersão e absorção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.